É notável que o Brasil tem uma das maiores taxas de desemprego do mundo, e o problema é ainda maior entre a população jovem. De acordo com um relatório divulgado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2022, o Brasil possuía uma das maiores taxas de jovens nenéns, aqueles que nem estudam e nem trabalham. E conforme matéria divulgada pelo G1 ainda em 2022, o problema se torna ainda maior entre a população feminina. Jovens, mulheres com pouco desenvolvimento acadêmico encontram muita resistência para ingressar no mercado de trabalho. E, portanto, fica claro que alguma coisa precisa ser feita. Assim explicou Bruna Caetano, economista do Bluey3 Investimento, em reportagem Amone Times. Bruna explica que é necessário utilizar recursos do orçamento público para mudar essa realidade. Dessa forma, políticas públicas precisam surgir para apoiar os nossos jovens a ingressarem no mercado de trabalho. E é pensando nessas políticas públicas que surge o Rede da Hora, uma iniciativa da coordenação de políticas públicas para a juventude, trazendo para os jovens oportunidades de aprender e de ingressar no mercado de trabalho, de forma prática e de forma 100% gratuita. O Rede da Hora surge trazendo várias oportunidades para os jovens aqui da cidade de São Paulo, desde estudo de MCs, mixagem de som, designer, fotografia, audiovisual e muito mais. Então, vamos conhecer o Rede da Hora? O programa Rede da Hora é uma parceria entre a coordenação de políticas para a juventude, a Secretaria de Cultura e a Prefeitura de São Paulo. Então, consiste em quatro estúdios criativos instalados pela cidade de São Paulo, onde os jovens terem aulas de áreas da economia criativa, como DJ, mixagem de som, estilismo, visagismo, cabelo e maquiagem e por aí vai. Imagina que vocês estão no portão, a palavra mora lá em cima, na escada. Todo mundo já teve aquele amigo que mora lá em cima, né? Pô lá embaixo. E eles vão chamar por ele, como é que se chama por ele? No semestre passado, teve dois alunos que arrumaram emprego antes de finalizar o curso. Um deles já tinha um certo... já vinha estudando antes, né? E o outro... porque aqui nós temos uma aula por semana, né? Então, ele, durante a semana toda, ele estudava e ia estudando regularmente. Então, ao final do curso, tinha se comprometido a fazer o site daqui. Ele fez três sites durante o curso, né? E aí ele se comprometeu em fazer o site do evento final. Só que na última semana, quando a gente recebeu as informações de qual... como é que seria o site, né? Do que iria ter dentro do site, ele já estava conversando com uma empresa e já arrumou um emprego. Aí ele chegou pra mim e falou, olha, eu não vou poder fazer o site, porque eu acabei de ser contratado. Eu tô na Supervisão de Formação Cultural como ingressante e nessa Supervisão de Formação Cultural abarca os cursos do Rede da Hora. Foi aí que eu fiquei sabendo que existem diversos cursos. Algumas coisas de técnica vocal pra limpar a voz que eu não fazia antes e que agora tem me ajudado e também com relação à impostação de voz. Eu acho que isso tem me ajudado nessas poucas aulas. Já notei alguma diferença. Bom, a importância do Rede da Hora na minha vida e na vida das pessoas que eu conheço, que tá em torno da Zona Leste, no Cangaíba, eu acho que é uma política pública de acessibilidade às coisas. A acessibilidade no sentido de ter acesso a algumas informações que são restritas em outros lugares mais centrais. Eu acho que descentralizar a informação é muito importante. Acredito que é importante pra minha vida por conta disso. Essa descentralização de informação e, no caso, de aprendizagem. O motivo que eu escolhi esse curso é por conta da minha subjetividade. Sempre escrevi muito e também sempre dentro das minhas escritas também existe poema, abarca outras dimensões, mas também existe poema e musicalidade. Eu queria aprender como impostar a voz, colocar a voz no momento certo, de que forma respirar a partir do momento de fazer alguma apresentação. E aí foi por conta disso que eu entrei nesse curso. Eu acho uma estrutura muito inovadora e uma estrutura muito boa por conta dos containers, né? Os containers, eles retém muito calor e aí tem um ar-condicionado. Então, não fica um calor abafado. E também a estrutura do estúdio, né? Tem um estúdiozinho menor ali, que é um estúdio extremamente tecnológico, né? De tecnologia de ponta. Então, acredito que é uma inovação. E os professores são professores que conversam com o território. Então, é um professor da quebrada. Então, é um professor que sabe dialogar até nos contrapontos. Então, acredito que é muito importante. Então, eu fiquei sabendo do projeto aqui pelo Insta do Teatro mesmo, porque eu já participava de umas aulas lá. Ah, o que me motivou é porque eu sempre gostei de fotografar, sabe? Sempre me interessei nessa área. E aí, quando eu vi que abriu essa vaga, né, pro curso, aí eu me interessei, porque sempre foi um hobby meu. A importância do Rede Da Hora é que, como por ser um curso gratuito, abriu portas pra muita gente de diversas classes sociais. E é muito interessante agregar conhecimentos novos, interagir com essas pessoas de outros lugares, né? Sim, eles vão estar aptos a poder entrar no mercado cultural, certo? Eles vão se desenvolver como artistas e vão pegar todo o jeito de criar seus portfólios, clippings, tá? Eles vão poder criar o próprio material deles aproveitando a rede da hora com uma articulação, tá? Então, assim, eles vão conseguir se organizar pra entrar nesse mercado artístico-cultural. E aí, não é a questão do mercado, vamos dizer assim, mais de... corporativo, né? Essas habilidades também podem ser aproveitadas. No caso, um morador com menino de inocução, ou um produtor de trilha, se ele conseguir mais ali, ele vai ter que procurar dentro do mercado, digamos assim, da área de comunicação. Pelo menos no eixo de som, né? Também tem o eixo de moda, tem o visagismo, cabelo e maquiagem, que é outro mercado. E aí, temos também o mercado lá do pessoal de marketing digital. Tem também fazer videogames, aplicativos, né? Ou seja, eles vão estar preparados pra acessar o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, a rede da hora prepara muito ele pro mercado artístico-cultural. Dá pra trocar muito na vivência, né? Não só do conteúdo das aulas, mas com relação a coisas da vida mesmo, né? Tão de ser calma, paciência, persistência, resiliência. Além de só aquele conteúdo, acaba trocando o mesmo peso de programidade mesmo, né? E os cursos estavam disponíveis e me inscrevi no curso de fotografia, que tem... é do meu interesse, algo que eu gosto, um hobby, né? E queria me especializar, no caso. Pude perceber que eu melhorei em relação a querer tirar melhor a foto, a pegar detalhes da foto que, antes, eu acredito que eu não dava tanta importância, assim. E contribuiu bastante. Eu vejo na fotografia uma forma, né, de... Sei lá, ver a arte, como a gente falou hoje, tudo é arte, né? Não, não. A gente tirar uma foto de uma árvore, tirar foto do céu, da natureza, da paisagem, né? É algo que me motiva. Até agora, eu tô bem satisfeito, tô bem contente, bem feliz mesmo. Estão disponibilizando materiais ótimos. No nosso caso, que é a parte das câmeras, né? Pra gente fotografar no decorrer das aulas. É algo que... Que deixa a gente confortável, de certa forma, né? Cara, eu tô bem contente em relação à Rede da Hora. Tá disponibilizando aí muito conhecimento. E, querendo ou não, a gente aprende aqui e pode passar pra outras pessoas, né? Que hoje a gente tem com facilidade a parte de, né, câmera, celular. Tem muita gente que tem e não sabe manusear. E você aprendendo, no caso, eu aprendendo aqui o que eu tô aprendendo na parte de fotografias. O que eu puder aprender e puder repassar, é ótimo. E você também chegar e poder falar pra outras pessoas que tem uma rede que tá disponibilizando aprendizado, no caso, né? Tipo, conectando pessoas, fazendo network com novas pessoas também, que, às vezes, vem de outras culturas, quer aprender mais, e você acaba trocando esse tipo de ideia. Mas é bom essa parte de você conhecer outras pessoas. Não ficar só ali na internet todo dia, né? Você conhecer outras pessoas, novas culturas, novos aprendizados. Então, a Rede da Hora tá fazendo com que eu tenha expansão em relação a outras pessoas também, né? E conhecimento. Acredito que eu tô bem feliz quanto a isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.